Música Estamos aqui no sexto dia de Esporfeira com a Cal Prudência, que é psicóloga da clínica Ideal, onde falamos sobre o autismo e ela trouxe aqui consigo algumas crianças com TEA e vai falar um pouco para a gente sobre a importância de introduzir essas crianças no meio agropecuário com outras crianças também, para poder saber um pouco mais da cultura agrícola. Oi gente, então, é de fundamentar a importância, a inclusão de nossos meninos aqui nessa feira, né? Por quê? Porque o que a gente trabalha na clínica, a gente traz para trabalhar fora da clínica, como habilidades sociais, o convívio com os outros, conhecer outros ambientes, né? E a gente vai trabalhando, isso também é terapia, é terapêutica. E também é muito importante para os meninos, né? Poder sair daquele ambiente de clínica e conhecer um local um pouco mais aberto, com animais. Como é que eles reagem quando eles veem os animais? Ah, eles ficam muito felizes, né? A alegria deles. A gente também fica muito feliz, porque a gente tira eles de lá, quando a gente traz para cá, e a alegria deles, os olhos brilhando, e a gente vê que a terapia funciona realmente, né? E sem contar com a inclusão social, que a gente está fazendo inclusão social também. Exatamente, é uma ação maravilhosa. E vocês chegaram aqui por volta de qual horário? A gente chegou aqui por volta de uns 3h30, por aí. E aí eles já conheceram toda a exposição? Nossa, já conheceram tantos lugares legais aqui. Já viram os animais, os minis animais, ficaram encantados, né? E chamando. Sim, e o parque de diversões, eles já conheceram, já viram todas aquelas cores e tudo mais? Já, sim, também. Eles adoraram, né? Só que a gente tirou uma foto, porque vai ser outro treino para a gente inserir nesse outro ambiente aí, que é de parque de diversão, essas coisas. Então vai ser outro treino aí para a gente trazer eles. Então vocês pretendem trazer os meninos mais vezes? Com certeza, todo ano a gente vai estar aqui, sim. E nessa edição, eles virão amanhã, no domingo? Domingo é o último dia, vocês vão aproveitar esse último dia? Eles não vão vir com a gente, vão vir com os pais. Porque sábado e domingo a gente não trabalha. Maravilhoso. Muito obrigada, Cal. De nada, achei. Estamos aqui agora com Joíusa Pereira, uma das professoras da escola Favo de Mel, que vai falar para a gente um pouco sobre a importância de poder estar trazendo as crianças para conhecer um pouco sobre o movimento agropecuário. É muito importante, porque as crianças precisam desse acompanhamento, desenvolver. O agro é importante, né? Porque tudo que a gente consome vem do agro, vem da agricultura. Então é muito importante trazer as crianças para esse meio. Pronto. É a primeira vez da escola Favo de Mel aqui na Expofeira? Sim. É a primeira vez? E quais didáticas vocês aplicaram aqui para as crianças? Ou vocês foram no parque, fizeram algumas atividades? Conta um pouco para a gente. Nós visitamos os animais, eles observaram bastante, gostaram também. A gente foi na parte também que tinha o agro, onde tinha as frutas, eles experimentaram. Alguns não gostam muito de fruta, mas acabaram experimentando. É muito importante. E eu acredito que uma das partes mais favoritas da Expofeira seja o parque de diversões. Eles já foram até lá? Ainda vão? Ainda não, mas já estão indo para lá. Então eu acredito que estão todos muito ansiosos, né? Isso é, bastante. Agora a gente vai conversar um pouquinho com Maria Heloísa, que está pela primeira vez aqui no Parque de Exposições. Mar, o que você está achando dessa experiência aqui com seus colegas de classe? Eu estou achando muito legal, porque é a minha primeira vez vindo aqui e vendo os animais. Pronto. E assim, você já visitou várias partes aqui do Parque de Exposições. Qual foi a sua favorita até o momento? A minha foi ver os cavalos e os dois. Você já andou de cavalo? Nunca. Mas tem vontade? Pronto. É porque eu tenho muito medo de cair. Tem muito medo de cair. Pronto. Eu não sei se você viu, mas ali tem um parque de diversões enorme. Você e suas amigas pretendem ir em algum brinquedo? Sim. Qual o seu favorito? O meu é... Um negócio de roda. Entendi. A roda gigante. Pronto. E você, pretende vir algum outro dia com seu pai, sua mãe? Mulha! E você, pretende vir algum outro dia com seu pai, sua mãe, 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 sua do Théo de Jesus, que está super caracterizado já pra Espofeira. Théo, você tá gostando de participar aqui desse evento? Sim. Qual foi a sua parte preferida até agora? Adutório mecânico. Adutório mecânico? E aí, você conseguiu ficar até o final? Sim. Pronto. Quem foi que te ajudou a escolher essa roupa linda que você veio aqui pra Espofeira hoje? Minha mãe e eu. Você que escolheu também, né? Você e a sua mãe, justo. E aí, você tá animado pra fazer mais o que hoje aqui? Pra... Pra ir no brinquedo. Você quer ir em quais brinquedos? Fala pra tia. Eu quero ir no no toro mecânico de novo e no pula-pula. E no pula-pula. E no cavalo. Tem um carrinho de bate-bate também. Você quer ir no carrinho de bate-bate? Pronto. Você vai no cavalo justamente com essa roupa toda linda. E você... Eu já fui. Eu convido todas as crianças pra ir pra Espofeira. A água. E aí, eu vou... Opa! Que beleza, hein? E a criançada realmente veio, se divertiu e aproveita cada minuto aqui no Parque João Martins da Silva.